Música Ai mãe me segura só Ai mãe me segura só Ai mãe me segura só Toma, tenta Che, baixa Brilha Não mais Ai mãe me segura só Ai mãe me segura só Ai mãe me segura só Toma, tenta Che, baixa Brilha Não mais E o marco! Réaldei, que a fãi me vã Réaldei, que a fãi me vã Réaldei, que a fãi me vã Shave, don, 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 don Shave, don, 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 don DJ Fátu Postex! E é uma luna estrada, ai 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 E toma, e toma, e toma E tinta e tinta E toma, e toma, e toma E toma, tá Hum, hum, hum Tá, hum, hum Vai, vai, toma Ai mãe, me segura só 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 Uma, uma, e toma, uma Uma, e toma, uma Uma, e toma, uma Mais uma, é ama, uma AidsHigh